Come on, dance with me. Control Sessions Live, em direto na World Wide Web. Don't Stop. Os melhores DJs nacionais, em uma hora com a melhor música eletrónica. Control Sessions Live. No Sleep. Come on. Olá malta, boa noite. Bem-vindos então aqui a mais um Direto. Hoje não vamos fazer aqui uma sessão de Live Set. Vamos estrear aqui uma nova rubrica que se chama Crominhos Dançantes. Vamos tentar aqui apresentar algumas peripécias que acontecem no nosso ambiente de festa, em festivais, alguns vídeos que apanhámos também online para brincarmos aqui um bocadinho também nesta noite de quinta-feira. Mas prometo, em relação à música, no final deste pequeno enxergo de vídeos, passar aqui um tema exclusivo, um tema que pertence a Juan El Vadim, que o Solo Mundo Co. ao vivo em Ibiza consegui descobrir de quem era o tema. Falei diretamente com este produtor argentino, que teve a amabilidade de me enviar a promo. Ou seja, tenho este tema naturalmente. Penso eu que em Portugal serei o único a ter este tema, que dá pelo nome de Disconnect, e que já está aqui a passar de fundo, mas que prometo que vou passar com algum destaque no final deste vídeo. É um tema completamente exclusivo, um grande até caos, meio ácido, com um grande vocal, que eu acho que vocês vão curtir. De resto, estamos em plenas férias de verão 2019. Muitos eventos a acontecerem, muitos eventos também aconteceram. Espero que tenham se divertido, que tenham estado nas melhores festas. Por falar em festas, não posso esquecer que já no próximo sábado vou estar em Almada, no Ginjal Terrace, onde também vou passar este tema, com uma alta amiga também da zona de Almada. Mas, antes de avançarmos então, estão preparados então para esta sessão de crominhos dançantes? Estão? Então vá. Vamos já começar com o nosso repórter exclusivo, que está em Detroit, a acompanhar na cidade de Berço do Tecno, a tentar perceber o que é que é o Tecno. António Manel, como é que é? Estamos aqui em Detroit, o fesco do Tecno, e perguntando para as pessoas o que é o Tecno. Bem-vindos ao D, baby! Olhava a Amélia! É isso mesmo, o nosso repórter exclusivo! O que é o Tecno? O Tecno está em movimento até que não se pode parar. O Virgil Ablo é o Tecno? Virgil Ablo? Não. Minha definição é que o Tecno tem um edge. Mas, ontem, eu vi a Ana e pensei que eu ia morrer. Pois é, a nossa amiga Ana, que está em altas. Olha ela aí no estúdio a preparar uma faixa fantástica. Está a fazer o tema Spectral. Vamos ouvir a nossa amiga brasileira Ana, a qual já digo para ter de entrevistar. Além de ser bonita, é muito talentosa. vive em Barcelona e toca muito bem e produz igualmente muito bem. Mais um vídeo que anda já a seguir. Ao vivo, vamos ver a Ana a tocar em Bruxelas. Querem ver? Querem ver? Querem ver? Parece o Branch. Este tema chama-se Forever Ravers. A Ana a brincar com a malta em Bruxelas. Veja, veja, veja. Andar só. Muito bem. Bom, e entretanto vamos até Ibiza onde apanharam, vejam bem quem é que está no meio da crowd. é ele, Shaquille O'Neal que agora com quase 60 anos descobriu que também é Raver. E aí, ó o Mosco, o Shaquille. Está todo maluco. O homem tomou o batido hoje de manhã e foi curtir largo para o meio da festa. Uau! Ganda Shaquille. É pior que o Dennis Rodman. Bom, e agora vamos até... Ah não, continuamos ainda com o Shaquille a ser bombardeado no meio da pista. Ah, vamos até mais um festival deste verão onde este jovem certamente falhou a entrada queria ter ido para o ginásio mas deixou-lhe ficar no festival e está a fazer a sua aula de jogging. Muito bem. aí está ele. Vamos fazer agora o quê? Ah, é o período de descanso. Muito bem. Uau! Uma surpresa. Não é todos os dias. Espera aí, ele foge. Ele foge. Cá para mim cá para mim o rapaz é é lésbico. É lá a meter-se com ele. Ui, quero quero brincadeira e ele foge. Queres ver? Ele quer dançar. Exatamente. Olha lá olha lá o ginásio. Pumba, pumba, pumba. E ela cai para cima dele. Ah, não caiu. Pumba, step. É isso mesmo. E dorme. Pumba, pumba, pumba. É que andam os malucos. Bom, e agora vamos até ao Japão. É o Moshe sincronizado. Eles não estão a ver o DJ mas tinham sepultura. Não, espera aí. Espera aí. É mesmo o DJ. Será o dia que me anda? Será o dia que anda sempre por estas lados lá na Ásia? Não sei. E ao segurança tem que segurar aquilo tudo. Pois? Segurança. Segura aquilo. Segura a grada. Está a gostar, hein? Pois. Pum, 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 pum. E aí, Jesus. Que grandas malucos. Será que elas estão ao vidense? Eu sei. Ou é que ele é um tecno muito tamanhoso? Hã? Que grandas malucos. Bom, e agora vamos até a um tecno-viking. Querem ver? Uau. Que cara de mal, meu. Parece o gajo dos D.A.D., meu. Parece uma cena mesmo da malta do rock. Do heavy metal. Lá de cima da Noruega. Oh. Que cara feia, meu. E mais um... Dá-lhe uma garrafa de água. Pois, é a melhor vez a aguainha. O que é que vai acontecer aqui? Hã? Vai entrar no combate? Espera aí, não. É um combate. É um combate. Vai para um combate de kickboxing? Ah, não. É mesmo Razer. Foda. Jesus. Isto também tem técnicas de Kung Fu. Olha lá o gajo. Pum, 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 pum. Jesus, que medo. Bom, e a seguir mais um festival. Neste caso, é um festival em que temos que imaginar que levávamos o nosso pai. A malta mais nova levava o pai ao festival. E o que é que acontece? Levávamos o pai ao nosso festival e o pai até ia descobrir que a sonoridade ia descobrir que a sonoridade era muito interessante. Ora vejam, ora vejam. Muito bom. Isto podia ser eu. Se não tivesse cabelo. Olha, festival do sudoeste. Alguém foi a... Bom, bom, entretanto para tudo. Para, para. Ah, para o que é isto? Bom, agora o momento é que a malta tem muito hábito de fazer. Estamos a tocar. E esta jovem está a pedir. Olha, passa lá aquela do Coduro. 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 A gente quer ama é regatón. Bala. Oh. O DJ aqui é só o balde. Bom, entretanto, amanhece em Ibiza e a malta sai do Privilege ou do Space. Ainda bem a cartil. Olha, hum, as florzinhas que cheiram tão bem. Ele está a cantar. Oi, som. Espera aí. Yeah. Será o quê? E o Michael Jackson. Billy Jean. What my love. He wants to get her. I don't know about you. I want to... Oh yeah. Pfff. E eu acho que era o Billy Jean, né? Wow. Estamos em plena manhã em Ibiza. Ai, o chapéuzinho dele é mesmo o Revenge of the 90s. Não é? Bom, e esse aqui temos o quê? Ah, vamos até ao Tomorrowland. Querem ver uma das cenas mais caricatas que aconteceu no Tomorrowland? Já devem ter visto este vídeo. Mas temos aqui quem? Temos aqui quem? Timmy Trumpet com o Vildas ao vivo no Tomorrowland. Vira a linguinha dele. Olha o meu bandeiro de Portugal. Os tugas estão em todas, mano. O homem tem uma língua que deverá haver mulheres que dizem assim. Olha que a língua tão gira. Ok? O gajo faz uma cena que é um... Que língua. Agora o outro. Mais um crominho. Este é o tal jovem que caga para a pista de dança. Faz o que lhe apresse. Este é o tal jovem que está a variar. A verdade é que o gajo... Bem, faz o pino. O gajo tem... Tem power. Eu não faço isto. Estou tentando conectar-me com o live stream, mas não é possível, acho que. Divock e manda bolos. Este manda olhares diabólicos. Bom, mas agora vamos a para um clássico dos nossos crominhos dançantes. Reparem bem nesta figurinha. Este jovem... Isto deve ser um vídeo para anos 70, não? Anos 70, 80, não sei. Olha, na volta é de ano passado e estou eu para aqui a dizer baboseiras. Mas a cena dos ténisinhos parte em uma louça toda. Olha, o jovem e os ténis é de patrocínio. E o ténisinho é a pescoço. Mas hoje são a música e a cena estão. Estou a... Olha. Foda. A cena dos ténis parte na cabeça, mano. Isto é que é... Isto é que é marketing, meu. Isto é um marketing. tal, por... Olha, olha. Na boca do gajo. E os óculos não parecem os óculos de datação? Aquilo parece os óculos da datação, meu. Eu vou para a piscina e não levo uns óculos daqueles? Ou vai-lhe saltar a ocleita? Olha. Pum, 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 pum. Jesus. Bom. Enfim, olha. E vamos terminar aqui o nosso vídeo de hoje de crominhos dançantes com uma situação que mexe comigo. Porque além de ser fã da série Stranger Things, de facto é uma série que tem uma banda setora fantástica com muita música dos anos 80. Agora, o engraçado é que eu quando era DJ há uns anos atrás lembro-me de passar esta música uma vez e houve alguns alternativos de dizer Ê, grande azeitor, és um grande azeitor. E não é na verdade. É que quando esses mesmos gajos viram esta série a fazer esta versão do Neverending Story de Limala vieram todos dizer epá, que grande a onda grande a cena pois é, meus totós vocês na altura andavam a vir pá, não sei pronto, mas está bem não interessa acontece a toda a gente esta cena está brutal fecho o vídeo de hoje com este este take da fantástica série Stranger Things para quem não viu veja e mantenham-se ligados com os nossos cromins das ATNs Uau muito bem Muito bem malta eu espero que se tenham divertido porque de facto quis fazer aqui uma brincadeira com alguns vídeos que vão aparecendo na net são cada vez mais situações de cromins espero que tenham curtido se tiverem vídeos vossos enviem façam like no nosso canal não só na página do Facebook da Control TV também na página do Youtube Control TV Portugal façam like partilhem mandem os vossos vídeos e mesmo para fechar então aqui fica uma grande malha Juan El Vadim com este Disconnect que eu acho que vocês vão curtir largo queriam ouvir? Bora lá Tchau 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 Tchau